A CIDADE NO BRASIL Não sei porquê que não se foi embora. Eu tentei que ela fosse independente, que fosse à vida dela. Mas ela vem sempre ao pé de mim. Não consegue viver sem mim. Eu não gosto de ser presas. Natural, a ela e a irmã. Olha que eu acredito. Que os pais ficam nos filhos. É como se os pais não morressem. A minha mãe parece uma pedra. Não sinto nada por ninguém. A única coisa que eu consigo fazer à minha filha, fazer-lhe mal. Vais dar uma velha bonita. A mãe está preocupada com o Salomé? Com o Salomé, contigo. A mãe, se gostasse um bocadinho dela, a mãe não te lhe colocou nesta situação. Não importa-te parar com esse escândalo que estão ali clientes. Olá, boa noite. Boa noite. Tenho aqui a carta de vinhos. Vou vender o hotel. E pronto. Acabam-se já os problemas. Meu pai morrou há quatro dias. Lembraste? Eu não gosto de me dar de qualquer maneira. Perguntaste-me como é que eu estou? Fizeste alguma coisa? Foste-me buscar? Fico sensível, por favor. Não ficas. Não ficas. Não ficas. Ficas, por favor. Ficas. Ficas. Não feres. Arr! 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 Arr!